Fala torcedores, um jogo encerrado ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B, válido pela 31ª rodada. O Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 3 a 0. Vamos ver então como ficou a tabela de classificação. Em primeiro, Cruzeiro, 68 pontos. Em segundo, Grêmio, 53 pontos. Terceiro, Bahia, 51 pontos. Em quarto, Vasco da Gama, 48 pontos. Em quinto, Londrina, 45 pontos. Sexto, Esporte de Recife, 43 pontos. Sétimo, Ituano, 41 pontos. Em oitavo, Ponte Preta, 40 pontos. Nono, CRB, 40 pontos. Décimo, Criciúma, 40 pontos. Décimo, Primeiro, Tombense, 40 pontos. Décimo, Segundo, Sampaio Correia, 39 pontos. Décimo, Terceiro, Novo Horizontino, 36 pontos. Décimo, Quarto, Chapecoense, 35 pontos. Décimo, Quinto, Guarani, 35 pontos. Décimo, Sexto, Vila Nova, 34 pontos. Décimo, Sétimo, CSA, 32 pontos. Décimo, Oitavo, Brusque, 31 pontos. Décimo, Nono, Operário, 30 pontos. E em vigésimo, o Náutico, 27 pontos ganhos. Vamos ver agora todos os jogos desta rodada. Hoje, 21h30, Vila Nova enfrenta CRB. Amanhã, 19h, Náutico enfrenta Sampaio Correia. E amanhã, 21h30, Londrina recebe o Ponte Preta. Sábado, 11h da manhã, Ituano recebe o Brusque. E sábado, 18h15, Bahia recebe o Operário. E domingo, 18h30, Criciúma recebe o Chapecoense. E segunda-feira, CSA recebe o Tombense às 20h. Então é isso, torcedores. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele like aqui no vídeo.